Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Flição e hoje a gente vai falar sobre as unhas do verão 2021. Ficou curiosa? Vem comigo! Bora falar sobre as unhas do verão 2021, mas antes disso aproveita já para clicar em gostei no vídeo e também se inscrever no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito em Eu Estou de Olho. Se você já é inscrito, aproveita, clica nesse sininho para receber a notificação de vídeos novos às terças, quinta e sábados ao meio-dia. Aproveita também para me seguir não só no Instagram, mas em todas as redes sociais que por lá tem muito mais conteúdo para vocês, tem look do dia, maquiagem e um complemento dos vídeos daqui do YouTube. Então aproveita, não perde que tem muito, muito conteúdo legal por lá também. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre o formato das unhas, quais são as que vão estar mais em alta agora? E o primeiro deles é a unha um pouco mais curtinha ali, natural, quadradinha, né? O formato natural da sua unha, então tá super em alta, não só quadradinha, mas ela mais arredondada, ou seja, exatamente como a sua unha cresce, vai estar muito em alta. A gente tá pra uma vibe mais natural ali no tamanho das unhas, mas também nós temos as unhas super longas, ovais, né? Então esse formato oval na unha bem longa vai estar bem em alta, assim como a unha estileto, que é aquela bem pontudona, sabe? Então pode super usar que vai rolar bastante. Agora, pra quem é adepta das unhas quadradas, assim, bem quadradonas, não vai estar tão em alta, mas uma coisa que você pode super fazer é você dar uma arredondada nessa unha quadrada, que assim você entra na tendência e não perde aquele formato que você tanto ama nas unhas, né? Bom, dito isso, que tal falar um pouquinho sobre cores e sobre as nail arts tão queridas? As unhas ali naturais, elas estão mais em alta do que nunca. Talvez seja um efeito aí da quarentena que a gente tá vivendo, né? Por conta da pandemia do coronavírus, então as unhas naturais, elas realmente estão em alta, apesar de que todas essas unhas que eu tô mostrando, elas são unhas de desfiles de moda, que aconteceram bem antes da pandemia, afinal, os desfiles acontecem muito antes do que a gente vai usar a tendência, né? Então, assim, já tava acontecendo esse movimento de unhas um pouco mais naturais, e é legal que tem uma outra tendência, que é você usar a sua unha natural e colocar, por exemplo, só um pontinho preto, um detalhe em dourado, então você fazer um detalhe com os esmaltes em cima da base natural ali da unha. Então também fica muito legal. Outra coisa que voltou com tudo é a francesinha. Mas ela não vem ali clássica, branca, inclusive, como a unha do momento é a unha mais arredondada, ela segue esse formato arredondado. Então é aquela francesinha mesmo, oval, acompanhando a unha, que fica muito legal, muito diferente também. Bem, além disso, a gente tem o retorno da filha única. Lembra que por muitos anos a gente usava a mão inteira de um esmalte, e nesse dedo aqui, no anelar, a gente colocava uma outra cor de unha. Isso voltou com tudo, e na verdade, nas redes sociais, isso tá em outro patamar até, né? Então a gente tem feito só as duas unhas do meio coloridas e o resto de outra cor, a gente tem feito filha única em qualquer um dos dedos, ou todas as unhas de cores diferentes, cada unha de uma cor, fazendo um degradê, tá super em alta. Ou todas as unhas em um degradê de uma única cor, que seria um tom surto. A gente também tem a parte ali de nail art. Então os apliques estão super em alta, então, por exemplo, você colocar pérolas pequenininhas, strass, tudo isso voltou. Então aquele exagero que a gente gosta nas unhas, tá de volta. Então se você é adepta, pode usar a bução. Essas unhas também um pouco mais artísticas estão com tudo. Então com desenhos geométricos, ou tipo que nem tá essa minha aqui, ó, que eu fiz metade branquinha com pontinhos, o resto nude. Então tá super em alta. Você realmente brincar ali, senta você e passa um tempo curtindo fazer a unha, fazer desenho diferente. Tá valendo até mesmo você fazer uma unha com cada desenho, com cada jeito. Fica muito legal. Outra super tendência é essa coisa mais artful, né, que a gente fala. Que é uma coisa que lembra pincelada, que lembra aquarela, uma coisa mais artística. Até mesmo o tie-dye nas unhas virou febre aí também durante a quarentena. E segue pro verão 2021. Então as unhas muito coloridas e também muito com essa coisa mais artística, mais diferentona, tá super em alta. E eu sei que com certeza você também quer saber sobre as cores sólidas, né, porque tem gente que realmente não gosta de fazer tudo isso nas unhas, ou até não pode por conta de trabalho, então vamos lá. Os tons de pêssego e rosa vão tá muito em alta. Então aquela unha, aquele nude que é mais puxado pro rosa, um nude rosado. O tom de pêssego mesmo, propriamente dito. Então esses tons mais rosados, acho que eles são os que vão ser unânime agora, no verão 2021. Claro que o nude também continua, ele segue firme e forte, como sempre, não sai de moda. Uma cor vibrante que tem alta é o amarelo. Então desde o amarelo clarinho, ali naquela versão pastel, mais lavada, até o amarelão, sabe? Não chega a ser neon, é só o amarelo mesmo, muito forte. Também tá em alta, a gente tá vendo nas redes sociais, e vimos em muitos desfiles de moda. E aí nós vamos trocar o esmalte vermelho queridinho pelo tom de vinho. Inclusive o tom de vinho é uma tendência de maquiagem, então vai vir muito no batom. E aí a gente vai ter as unhas também, nesse tom de vinho, um vermelho mais fechado, não aquele vermelho super vivo que a gente tá acostumado no verão. O mesmo acontece com o preto, ele vai dar o lugar pro cinza. Então o tom de cinza, ele vai ser o novo preto do verão de 2021, e é legal você fazer até nos pés, colocar esse tom de cinza, e fica muito incrível também. Então é legal que a gente tá voltando a usar um pouco mais o modo cinza, que a gente não usava tanto, né? O glitter segue firme e forte, pode colocar em todas as unhas, ou brincar na nail art, fazer uma filha única de glitter. Então o glitter, ele volta com tudo na maquiagem, no vestuário, nos calçados e nas unhas também. E o metalizado, né? Então o metalizado dourado, aquele efeito de minha cromada, ele também voltou. Ele realmente ficou pouco tempo como tendência, mas agora ele volta por conta desse retorno do metalizado. Então você pode ter o metalizado prata, dourado, com nuances coloridas, o furta-cor também. Então pode usar, e aí pra fechar com chave de ouro, a gente também vai ter o animal print nas unhas. Então unha de oncinha, zebrinha, vaquinha, leopardo, tigre, qualquer tipo de estampa animal nas unhas. Gente, é o hit do momento. Eu aposto na unha de vaquinha, eu acho que ela é uma das que está mais em alta, e também a oncinha que já é um clássico, né? Eu até já fiz uma de oncinha esses dias e eu amei. Gente, essas são as maiores tendências de esmaltes agora pro verão de 2021. Aproveita pra me contar aqui nos comentários qual você mais gostou, qual você mais quer usar e me conta qual é a sua cor favorita de esmalte que eu quero muito saber. Aproveita, clica em gostei pra mim, se inscreve no meu canal do YouTube pra não perder nada de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão. Até meu próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!